Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É o que você sente. É o que você sente. E olha aqui. Aqui, velho. Tá aqui e tá sendo gravado aqui o que eu falei. Foi gravado. Pera aí. Porra. Tá, vamos. Beleza, vamo lá. Vamo lá. Olha isso aqui. Beleza, vamo lá. Um coxinezinho. Um coxinezinho. O que é o cargacho? Ó Essa 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 é para o filme? Essa é para trocar uma branca Ah tá Posso Posso Ah velho, vai saber Cuidão rapaz Oh Tá, não tem mais cara aqui Como é que sobe? Ah Tá, tá Cala a boca aí cara Faz o que? Pô, tem um bagulho aqui que faz o cara subindo, não é? Ah foda-se, foi o único jeito antigo mesmo Será que? Será que? Porra Porra Prontinho Eles ac蛇 offices mole� vai mas o que há o período? N compassar Porra de Caraca, eu tô me confundindo A ação aqui Eita, cuzão Eu tô em viagem, velho Os caras atualizaram Antes não era assim, não Foda pra caralho Isso aqui, hein Eu só acho que eu só vou fazer O Acho que eu só vou fazer a introdução mesmo Pessoal, que eu não quero que esse vídeo fique muito grande não Só é pra começar Essa sériezinha aqui no canal Que série no canal de A Frames, é, cara Eu tô trazendo o jogo aqui, velho É meio que uma lógica aqui, né Mas vamos lá Eu me zerava tirando Ali, ó Eu tô me confundindo Com os botões Eita Não vai não Opa Tá, e aí Tem outro cara por aqui, né Tá, beleza Vamos lá Estranho, eu tô achando que tem outro cara aqui Tá ligado Ah, foda-se Vamos lá Vamos pra cá Tá aqui rapidamente Quando eu dou pra um salto E... Tá Como é que faz? Correr para... Ah, tá Parece que o meu moldou, velho Porra É que eu tô apertando o E, tá ligado É porque eu tô me confundindo Porque a maioria dos jogos Pra poder catar alguma arma Alguma parada assim Sempre apertando o E Ah, eu tô apertando o E o tempo todo É que eu tô apertando o E, tá ligado Que eu tô apertando o E, tá ligado Que droga Bom, vamos lá Tata... Natata... Aleluia Velho, eu vou Eu acho que eu vou de Arquiflecha, velho Porque eu gosto muito de Arquiflecha 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 é bom pra caralho Eu não sei o que o Vor fez com seu Warframe, mas nós não podemos retirá-lo agora, só vai. Eu não peguei a habilidade, mas... Porra! Eles diminuíram o cooldown do Arctflexia também. Altas atualizations, velho. Já que eu tô aqui... Eita! Ai, porra! Ai, ai, tem uma rápida. Hum, eu sei, cara. Hum... Tá. Puxa... Um bagulho na minha perna. Vamos com calma, né? Com calma aqui... Com calma... Não vai chegar lá não. Opa! Ah, vamo lá. Rapaz. ... Porra! Velho! O cara não viu! Vamo pra mim, foda-se. Vamo pra mim, rapaz. Opa! Isso aí devia ter sido na boca. Eu acho que foi na boca mesmo. Enfim, vamo lá. Vou apertar o botãozinho aqui. Ah... Beleza. E tem um tempinho pra, né? Me dá uma averiguada por aqui. Não tem nada por aqui. Ah, tem aqui. Ah, legal. Proteja nada. Fudeu, fudeu, velho. Essa parte aqui. Essa parte aqui. É muito chata. Velho. Pera aí. Não. Cadê? Vai, vem, 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 vem. Foda-se, vai. Esses caras tão praticamente por aqui. Oxe! Pera aí. Pera aí. Tá concentrando um pouquinho aqui. Ah, nossa. Aê! Falantário! Aê, carai! Aê... Elitech partiu! Beleza! Ô, opa! Que bagulho é esse? Ô, 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 ô! Por que eu tô com esse cara? Por que eu tô com esse cara? Não, por que eu tô com esse cara, velho? Eu não quero tô com esse cara. Eu fiz um Powerade Velho, esse aqui é o meu personagem Da outra conta Esse aqui é o meu personagem da outra conta Eu não quero esse cara, velho Não quero Excalibur, velho Ah, foda-se, vai, né Fazer o que? É esse que eu tenho? Eu não quero Bom, fazer, né, fazer o que? Eu já tô um pouco mais upado nessa conta aqui, tá ligado? Então Bom É... O cara tá falando aí, mas enfim Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal Próximo vídeo eu já vou continuar aqui o jogo Vou fazer umas missões aí Eu queria começar o jogo, mas Já que eu entrei sem querer na outra conta Que eu já tinha o personagem um pouco mais upado Ele não tá tão upado não, tá ligado? Ele tá só um pouquinho upado Mas não tem problema não, né? Então, obrigado a todos que assistiram aí Obrigado a todos que acompanharam o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo também Se você é novo ou nova por aqui no canal É... claro Se inscreva aí no canal Porque vai vir muitas outras novidades aqui Nesse mês, inclusive Vai vir muitas outras séries Muita coisa nova vai aparecer aí no canal E... vai ser bem legal, cara E vê os outros vídeos aí anteriores Que são muito da hora também Algumas séries vão ressuscitar Eu já falei pra vocês Mas vamos que vamos que o bagulho é doido Então... Valeu, falou a todos Um grande abraço do Mano Tag E é nóis Fui!